O seu olhar me convidando lá pra presidencial Te juju na lata até que disfarça o cheiro de ermacidera do teto solar Se eu tô com pingentão de prata, todas vampiras se atacam E se elas tão na caça, nóis tá louco pra trombar O seu olhar me convidando lá pra presidencial Carburei todos os flagrantes no bolso, é o essencial Duas de siroque, pit do gelador Tamo preparado e hoje cê não passa mal Lá da zona norte, tô acostumado Clima de tensão pra nós já é habitual Pra nós já é habitual Tava descendo a ladeira, bolando uma bomba que muda essa porta Eu dou ao meu redor, fazendo minha mãe de motivo de superação Quando eu me deparar com o dia difícil e até dificulte Pra previsão fica melhor, man Nunca foi vacio, pode se acostumar Que eu tô de pé como vários não desejavam Jogo só acaba quando o juiz apitar Advogado tem de monte, promotor tem um milhão Mas só tem o que realmente pode alguém julgar Mané, é quem desacreditou da fé De um menor que veio lá de Bagdad Nós tá pronto pro combate, se quiser bater de frente Com o pior você vai se deparar Mané, foi quem desacreditou da fé De um menor que veio lá de Bagdad Nós tá pronto pro pior, se tentar bater de frente Vai se depar Vai se depar Vai se depar Doar de Ciroc Tampar E hoje cê não passa mal Jogo só acaba quando o juiz apitar Advogado tem de monte, promotor tem um milhão Mas só tem o que realmente pode alguém julgar Mané, é quem desacreditou da fé De um menor que veio lá de Bagdad Nós tá pronto pro combate se quiser bater de frente Com o pior você vai se deparar Mané, foi quem desacreditou da fé De um menor que veio lá de Bagdad Nós tá pronto pro pior se tentar bater de frente Vai se depar